Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou a Erika, secretária de imprensa e comunicação aqui do Sindicato e bancária do Bradesco e esse é o seu resumo da semana. Essa semana, para variar, foi de muito agito, vou contar tudo para vocês. Começando, uma nota muito importante voltada para os bancários da Caixa Econômica Federal. Finalmente, saiu a proposta do Saúde Caixa. Na última quarta-feira aconteceu mais uma reunião de negociação do Saúde Caixa lá em Brasília. Depois de longas rodadas nos últimos meses, a Caixa apresentou nova proposta para o acordo coletivo específico. O Comando Nacional dos Bancários indica a aprovação da proposta, que será deliberada em assembleias no dia 5 de dezembro. O sindicato caprichou na matéria e explicou em detalhes a proposta apresentada, fazendo um paralelo com as reivindicações dos empregados. É importante que você, colega da Caixa, vote 100% entendendo a nova proposta e nós indicamos a aprovação, mas a gente não quer que você vote com dúvida. Então, acesse os materiais, teve live, teve uma série de outras informações que a gente vai trazer ao longo dos dias até a Assembleia no dia 5, tá bom? Mais uma luta que nós estamos envolvidos, dessa vez como cidadãos de São Paulo, sobre a privatização da Sabesp. Essa semana teve mais uma audiência tratando do tema. No dia 16, o sindicato participou de uma audiência pública para discutir o projeto de lei que autoriza o governo do Estado a privatizar a Sabesp. E olha, vou contar uma coisa pra vocês, o clima por lá esteve tenso. Alguns militantes contrários à privatização enfrentaram dificuldade para entrar no plenário da Lespe. Além disso, houve relatos de machismo e desrespeito durante a sessão. Fala sério, né? Nós vamos seguir na luta para defender nossas empresas públicas. Na última segunda-feira, feriado estadual, teve a Marcha da Consciência Negra e nós do sindicato estivemos por lá. O coletivo de combate ao racismo junto com o sindicato esteve presente durante a marcha que aconteceu na Avenida Paulista em São Paulo e fortaleceu o nosso compromisso na luta contra o racismo. O coletivo também participou nos dias 10 e 11 do Sétimo Fórum Nacional pela Visibilidade Negra no Sistema Financeiro que aconteceu lá em Porto Alegre. Inclusive, e ainda sobre esse tema, o artigo da nossa presidenta Neiva Ribeiro desta semana trata do assunto. Neiva, em seu artigo destacou que negros e negras ainda são minoria nas vagas do sistema financeiro e pontuou a importância da lei de igualdade salarial em nosso país. Eu não sei como é que vocês estão se virando por aí, mas a gente tá passando apertado nesse calor, né? E os bancários denunciaram uma série de problemas em várias unidades de bancos privados com relação a esse tema, ar-condicionado. Bancários do Bradesco da Avenida Paulista relataram que estavam trabalhando em um ambiente insalubre devido à quebra do ar-condicionado. Inclusive, eles fizeram uma vaquinha entre eles e compraram um ventilador para aliviar a situação. Óbvio que a gente não curtiu nada essa história e foi interferir. Resultado, o problema foi solucionado. E a situação foi bem parecida em duas agências do Itaú e outra do Bradesco e a gente acabou fechando todas elas. Em dois desses locais foram enviadas equipes para o conserto no mesmo dia do fechamento. Já na agência do Itaú, em Osasco, ainda aguardamos a solução do problema. Portanto, a agência segue fechada até a gravação deste resumo. Entra ano, sai ano, a gente infelizmente sempre lida com esse problema que é ar-condicionado quebrando nos locais de trabalho. E pra isso você tem um aliado. O botão canal de denúncias lá no site do sindicato. Senta o dedo lá e conta pra gente que a gente vai atrás disso, tá? E pro pessoal do BB, tem plano de realocação pra galera dos escritórios digitais. Aconteceu no dia 14 uma reunião da Super PF1 São Paulo, do Banco do Brasil, com o sindicato, com o objetivo de informar sobre o plano de realocação de funcionários e carteiras no âmbito dos escritórios digitais em São Paulo. O sindicato apoiou a decisão de melhorar a qualidade de vida e condições de trabalho desses trabalhadores do Senesp. Você que é bancário, conhece o CineB? O CineB é um projeto lindo do Sindicato dos Bancários de São Paulo que leva cinema nacional para diversos bairros da região metropolitana. E eu tenho uma dica bem legal deles pra vocês. O CineB vai exibir no mês de novembro curtas infantis com a temática da consciência negra, além da exibição do longa O Alto da Boa Mentira. Confira a programação de dias e horários lá no nosso site. E uma boa sessão pra vocês. Depois vocês me contam o que vocês acharam, tá? Bom pessoal, eu fiz o pedido na semana passada e reforço hoje. Nós estamos em campanha do Bancário Solidário de Natal. Você, bancário, pode doar através do link que tá lá no site do sindicato, comprando cestas normais ou cestas com panetone e chocotone, ou também pode doar alimentos soltos e a gente tá reforçando o pedido do panetone e chocotone, já que a gente tá no mês de Natal. As arrecadações vão até o dia 5 de dezembro. Você pode transformar o seu local de trabalho num posto de coleta, é só pedir a caixinha pra gente ou então doar do jeito que eu falei anteriormente. Tô reforçando pra todos vocês que tudo que eu falei aqui tá lá bem explicadinho no nosso site spbancarios.com.br. E eu me despeço por aqui. Esse foi mais um resumo da semana. Não esquece de seguir a gente em todas as redes sociais. Nelas nós estamos como SP Bancários. Caso precise entrar em contato conosco, é só ligar nos telefones que estão aparecendo aqui no vídeo. Vejo vocês na próxima semana, tá bom? Tchau, turma! 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 Tchau, turma!